Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí sejam tendo um dia abençoado, um dia próximo, independente de onde vocês se encontram, independente de onde vocês estejam. Galera, eu já vou sair direto e reto, daqui a pouco eu vou deixar dois áudios pra vocês aqui, pra vocês ouvirem aqui e prestarem atenção. Cara, ridículo isso aqui, pô. Isso daqui é ridículo. Os parceiros brigando entre eles, entendeu? Porque pra ver quem fez mais, pra ver quem não fez mais. Cara, olha que ponto que chegamos. Eu vou deixar o áudio e depois aqui a gente vai debater esse assunto aqui. Isso daqui, entendeu? É só espelho daqueles youtubers que fazem entre eles. Se você tá achando que eu não ganho dinheiro, porque você acha que eu não sei rodar, porque eu mostrei esse valor, você tá enganado, amigo. Se encontre comigo aí, de qualquer lugar aí. Vamos se bater. E vamos tirar os print das corridas nós dois pra ver quem faz mais na semana. Pra ver se você faz... Se você mostrar a mim que foi mais de dois mil na semana no aplicativo, você ganha pra mim. Agora vamos postar 200 contos e vir pra aqui pro São José. Pronto. Se você vir pra aqui... Tô se parando aqui no São José, eu vou mostrar a minha semana pra você. Se você tirar mais de queira, você vai ter o meu celular. Pronto. Agora vamos ver, vem pra cá. Eu aqui, na próxima do lado do carro que é bravo. E aí você me mostra, se é príncipe, eu mostro seu. Pronto. Eu mostro pra você, eu mostro seu. Se você tiver com mais de dois mil na semana, na corrida, você vai ter o meu celular, isso eu lhe garanto. Eu tenho no meio de um bocado de onda aqui. Agora se você fizer por menos, você... Agora você vai entender o que eu tô querendo dizer, entendeu? Em relação às corridas. Porque você só tá dizendo que dá tiro certo, né? Vamos mostrar os prints de quem faz mais na semana? Pronto. Pô, isso aqui foi um parceiro que me enviou. Um parceiro que não é daqui, eu não vou citar aqui de onde é o parceiro. Porque o parceiro participa do grupo lá e de repente eu falo no nome do parceiro aí. Mas é um parceiro que a gente fala bastante, é de fora aí, de outra cidade. Isso aí mandaram no grupo que ele participa lá. Os caras brigando entre eles, entendeu? Pra ver quem faz mais, quem não faz mais. O outro que só pega tirão e tal. Eu só pego tirão e tal. Isso e aquilo, você só pega corrida ruim. Cara, por isso que eu nunca fui a favor de mostrar ganhos pra ninguém. Por quê? Hoje a gente vive num mundo de pessoas invejosas, entendeu? A gente vive num mundo de pessoas invejosas. É isso que é o mundo que a gente vive hoje. É um crescendo o olho, entendeu? Na coisa do outro. Isso é fato, entendeu? A inveja reina em todos os sentidos. Aí você mostra lá que você fez 500, que você fez 200, que você fez 300. O parceiro, de repente, que faz menos, entendeu? Ele vai se sentir ali pra baixo, entendeu? Vai ficar com aquele ar, entendeu? Pô, o cara faz mais que eu e tal. Isso aqui vai começar a criticar um, um vai começar a criticar o outro. Foi o que aconteceu aqui. O cara, entendeu? Porque ele tava no meio de um monte de cara. Foi igual ele falou aqui. Eu tô no meio de um monte de homem aqui. Provavelmente ele tava mandando esse áudio na frente dos colegas, entendeu? Se sentindo machão. Vem aqui e tal, que eu mostro pra você o que eu faço. Valendo o meu celular e no seu e tal. Olha isso, desnecessário. É o que esses caras que mostram ganhos fazem, entendeu? Esses desafios entre eles, às vezes. Me desafiou pra ver, entendeu? E tal, que não sei o quê. Aí eu lanço aquele desafio. Os motoristas acham, entendeu? Que também pode entrar nesse desafio. Que pode participar desse desafio. E faz essa merda aí, ó. Faz esse tipo de bosta, entendeu? Um ameaçando o outro que vem aqui, que eu vou não sei o quê. Gospe aqui na minha mão. Entendeu? Aquele negocinho de escola. Pra ver quem é mais homem. Cara, desnecessário. Desnecessário. Se você faz mil, se você faz dois mil, se você faz três mil, é problema seu. O mundo que a gente vive hoje, se coloque na cabeça de vocês. O mundo que a gente vive hoje é o mundo de pessoas invejosas. Isso é na família, é fora e acabou. Eu tava conversando com o Marcelo Black Uber, entendeu? Eu tava falando exatamente isso pra ele. Os caras do lado de lá, o que eles fazem da vida pessoal deles ou não, o que eles conquistaram ou não, é problema deles. Torço pro crescimento de todo mundo. Todo mundo merece crescer. Independente se é lado A, lado B. Se eu estou no meio, se eu estou em cima do muro. Todo mundo merece crescer. Independente de onde vocês estejam. Mas você tem que crescer dignamente. Você não pode crescer pisando na cabeça dos outros. Foi o que eu falei pra ele. Torço pra galera do lado de lá. Torço sim. Que cresça. Cresce muito, entendeu? Na vida pessoal, no YouTube, aonde for. Mas que seja honesto. Sem pisar na cabeça dos motoristas. É isso que eu não concordo. Sem pisar na cabeça de vocês. Mas agora eu não acho certo você crescer, entendeu? Humilhando o motorista. Mentindo pro motorista. Pregando uma ilusão que não existe. Aí eu acho errado. Aí é totalmente errado. Agora se você crescer com seus méritos, legal, bacana. Igual eu vi um youtuber lá de Minas. Entendeu? Que usa óculos e tal. Isso e aquilo lá. Me mandaram um comentário lá. Um cara mandou pra ele lá. Eu não lembro que o cara comentou lá. Ele foi e respondeu assim, sabe? Com aquele ar de tipo, de superioridade. Aquele ar de nojo. Cara, eu tô com o print aqui. Ele respondeu o cara de uma maneira. Mas foi o que eu falei pro cara. Isso daí é pra vocês aprenderem. Entendeu? Que vocês acham que todo mundo é herói. Todo mundo, entendeu aí, é o seu super-herói. E não é. Por trás das câmeras é totalmente diferente. Sou outro tipo de pessoa. Nem todo mundo que é aqui é por trás. É totalmente diferente. Eu, assim, tenho que mudar minha postura? Tenho. Por quê? Porque o jeito que eu sou aqui, eu sou fora daqui. Eu sou muito estourado. Do jeito que eu sou estourado na vida pessoal, eu sou estourado aqui. Não pode. A gente tem que saber medir a régua. Entendeu? Pode ver que qualquer coisa eu estouro aqui. Pessoal também eu estouro. Entendeu? Então não pode ser assim. Olha isso. Eu gravando um vídeo pra vocês aqui. Um comfort de sete reais, cara. Olha isso aqui. Pô, pelo amor de Deus. Valor do X, cara. É brincadeira. Deixa eu tocar aí. Vocês entenderam, galera? É isso. Entendeu? Não fique com esse ar de, ah, eu vou fazer mais, eu vou fazer menos. Aí manda no grupo. Por isso que eu nunca fui a favor de mandar ganhos pra ninguém. A não ser que seja um parceiro ou outro muito próximo. Fora isso, esquece. Beleza, galera? Esse foi um vídeo rápido, um vídeo mais pra vocês, entendeu? Parar com essa frescura aíada. Parar com essa briguinha de ganhos disso e daquilo. E seja sincero com o passageiro. Passageiro perguntar como está isso aqui. Fala que está uma merda. Fala que está horrível. Seja sincero. Não fala que está bom, entendeu? Que isso e aquilo. Porque é mais gente entrando pra cá. Mais tempo você vai ficar na rua e fim de papo. Joga limpo. Está uma bosta e isso e isso e isso e fim de papo. Porque você não sabe hoje em dia quem é quem de verdade. Beleza, fiquem com Deus. Um abraço. Até uma próxima. Valeu pelo parceiro aí ter enviado os áudios. Esse vídeo eu fiz mais na intenção daquela. Logo, logo, vocês vão acabar aí um tirando a vida do outro. Por besteira. Por besteira. Vão acabar um tirando a vida do outro por causa de besteira. Porque eu fiz mais, porque eu fiz menos. Cara, se você fez dois mil, legal. Se você fez mil, legal também. Segue a vida e fim de papo. Beleza, fiquem com Deus. Um abraço e até um próximo vídeo. Fui.